E olha a novidade que eu tenho aqui pra vocês agora, novidade no mundo brega, viu? No mundo do brega. O ritmo pode se tornar patrimônio cultural e material do Recife. Aliás, vai se tornar. O projeto de lei já foi aprovado na Câmara e agora espera a sanção do prefeito João Campos. Confira na reportagem especial de Arthur Tigre e Emanuel Viana. Que ele faz a gente se mexer, isso não é novidade. Seja no brega raiz mais antigo, no tecnobrega ou no mais recente, o brega funk. Agora, que ele está a um passinho de se tornar patrimônio cultural e material do Recife, é novidade sim. O projeto de lei de autoria do vereador Marco Aurélio Filho já foi aprovado na Câmara e agora espera ser sancionado pelo prefeito da cidade, João Campos. A gente fala de movimento brega, a gente fala de várias pessoas que estão inseridas nele. Não só os artistas, mas as pessoas que são vendedores, que são do comércio popular, aquelas pessoas pequenas empreendedoras que fazem camisa com frases do brega. Tem todo um contexto envolto e a gente sentiu essa necessidade de referendar o brega, então, como patrimônio material cultural da cidade do Recife, no sentido também de a gente discutir política pública para o brega. Em maio de 2017, a música brega foi considerada patrimônio cultural de Pernambuco, junto a outras manifestações culturais, como Frevo e Maracatu, o que deu maior repercussão e mais espaço ao som, para tocar em festividades maiores, como, por exemplo, o Carnaval. Infelizmente, o brega ainda sofre muito preconceito, como Frevo sofreu, como o funk no Rio de Janeiro sofreu. As pessoas não conseguem entender que por trás daquela música existe uma história, por trás daquela música existe um cidadão que foi transformado por conta do movimento brega, e esse é o nosso sentido. O movimento é tão importante que tem até títulos de nobreza. Tem o conde Sobrega, tem o príncipe, que é Elvis Duran, o rei do brega, Reginaldo Ross, e ela, que respira esse ritmo em todos os sentidos da vida, na roupa, na dança e, principalmente, na simpatia junto ao público, Michele Melo, a rainha do brega. Quando disserem que o brega não é cultura, vão ter que brigar com o dicionário, porque dentro do dicionário diz que cultura é tudo aquilo que faz parte do cotidiano de um povo. E eu pergunto a vocês, será que o brega não faz parte do cotidiano, do recifense, do pernambucano? E ainda sou mais afoito, e vou dizer, do Brasil, porque forró importa brega daqui, né, sertanejo importa brega daqui, achar importa brega daqui, então são várias gerações para que o brega pudesse ter chegado até aqui. E hoje, com esse novo projeto que torna o brega patrimônio cultural imaterial do Recife, a gente espera que a gente possa alcançar o verdadeiro e devido lugar que o brega tem dentro do nosso estado. É impossível terminar essa reportagem sem citar outros nomes. Priscila Sena, Carlinha Alves, Elisamel, Nega do Babado, André Viana, Labaredas, entre tantos outros. Os MCs também representam bem a categoria. Troinha, atualmente, é um dos mais conhecidos do Recife. Um título merecido a todos que fazem e vivem do brega. Desde músicos e cantores, a dançarinos e empresários. Arrancado meu diário, as folhas que escrevi, falando de você, vou devolver a sua foto, pra não olhar...